Olá, meu nome é Aldenir do grupo de dança e Ana Gerardina. A gente vai começar mais uma aula, mais um pouquinho do vídeo do Ayves e da Helena. O movimento de agora e de hoje. Dois bem parecidos, bem próximos. Um, e parou aqui já. Aqui, na hora de caminhar, eu vou caminhar afastando um pouco a dama, como se sacasse a perna dela, então invadindo o espaço dela. Na hora que eu for fazer isso, eu vou fazer um, dois, três, eu vou trocar, inverter minha perna. Como assim? A esquerda vai lá na direita. Ok? Fez isso, a gente cai novamente naquela abertura, aquele meio balanço, cada um para um lado, em uma posição. É em volta. Um, dois, um. Marco a frente, marco ao lado, marco junto com a dama e volto com ela. Continua. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E volta. E marca. E volta. Deixa a dama vir e volta para a base. Três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Anda Leva a banda Volta Leva de novo Traz ela Ok? Olá, meu nome é Rodrigo de Dança E meu nome é Carolina A gente vai continuar aqui pegando os movimentos da apresentação do âmbito da Brenda Então, o movimento de hoje, o outro movimento de hoje A primeira coisa Impact 1 Então, um lado Outro Um lado E aqui, o trabalho leva a dama para o lado Anda Volta E volta para a base De novo Tum Tiqui, tiqui Tum Tiqui, tiqui Tum 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 É boa a dama Enquanto isso, a dama tiqui Vai e volta Tum Tum Tiqui, tiqui Tum Mais uma vez Tum Tiqui, tiqui Tum 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 Tiqui, tiqui Tum Ok? Olá, meu nome é Adelir do grupo de dança E eu sou a Ana Carolina A gente vai fazer uma aula de boleto e mediário Só uma caminhada Várias caminhadas, na verdade, com algum trocado A gente vai começar, na verdade Primeiro, entrei o giro Levado Quando chegar lá na frente Traz a dama Troca de mão Traz Troca a bunda Chegou aqui Uma caminhada Caminhada Eu ando com ela Anda Anda E anda E como é que volta Traz a dama de volta Girando para trás E sopa Vamos de novo Então, fez a base Saiu lá Traz a dama Anda com ela E volta Girando Na base Ok? Vamos agora a lugar Que não tem mais Legenda por Sônia Ruberti